Oia, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Se quer saber da minha história, então toma agora E minhas lembranças remoendo, eu pego e jogo fora Pras barreiras que me para, nego é pé na porta E pros otários que já riram, agora nem me toca Não sou Deus nesse mundo, mas ele me guia E pra sua fé não avalar, fique de vigia Nesse submundo louco que vicia Eu vou querer mais uma dose dessa noite fria Pra não acabar com a minha vibe, de putaria Eu vou sair com essa modelo mais cara da lista No carro o bicho com essa bitch, ela só de calcinha Vai na cidade brilhando, ela senta na pica Ó, e quem não viu um dia vai ver O menino que virou Deus mesmo sem querer Quem não viu um dia vai ver O menino que virou Deus mesmo sem querer A mãe chora calado, o filho não vê A mãe chora calado, ele vai pro rolê Mas ele um dia um filho irá ter Até ele crescer e botar pra fuder Nessa cidade grande e sana Viu a morte andar do lado do terror da trama Voando alto igual Deus mesmo sem ter grana Surgiu do fundo da ZL pra sair da lama Com os parceiros mais loucos que a vida pode dar Mas eu mato e morro por eles mesmo sem pensar Agora tamo chegando em outro patamar Enchendo o baile pra cara e até a pista lutar Sou preto, rico e caro, todas elas ganham e quer E quem não viu um dia vai ver O menino que virou Deus mesmo sem querer Quem não viu um dia vai ver O menino que virou Deus mesmo sem querer Quem não viu um dia vai ver O menino que virou Deus mesmo sem querer Quem não viu um dia vai ver Bateu de frente com os falsos e mandou se fuder Mas eu fecho o puteiro mesmo, sou imprevisível E mato cada risco se pra mim for um perigo Pros que pularam do barco hoje já tão fudido Só assistir a ascensão do príncipe do Egito E quem saiu fora até mais agradeço o convívio Eu acabo com esses baunucos, somente com sorriso Quem me protege não dorme, luta e me dá equilíbrio Minha vida é história, mas não se resume em livro Só lembrando que quem não viu um dia vai ver O menino que virou Deus mesmo sem querer E quem não viu um dia vai ver O menino que virou Deus mesmo sem querer E quem não viu um dia vai ver O menino que virou Deus mesmo sem querer E quem não viu um dia vai ver Bateu de frente com os falsos e mandou se fuder DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas A cala do filho não vê A mãe só na cala dele vai pro rolê Mas ele um dia um filho irá ter Até ele crescer e botar pra fuder E aí